É a primeira vez que está ligando com gás, tá? Então pode ser que ele demore um pouquinho. E ele já está carregando a Delta Max, ó. O pessoal quer saber quanto que esse gerador gera de energia. Então eu vou abrir aqui as informações, como aqui é o vivo e a cores. E somos normais igual vocês também, então aqui eu vou passar para vocês, ó. A potência desse gerador. Primeira coisa partida. Elétrica, manual, remota e programada via PP EcoFlow. Nós temos a potência de 1800 kW na gasolina e 1600 kW no GLP. Gás GLP. Por esse motivo vocês estão vendo isso aqui, certo? Essa peça, pessoal, ela vem aqui, ó. Tá vendo esse jeito aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Só que isso aqui é para botijão de gás lá de fora do país. Não sei como que eles chamam lá. Aqui a gente chama de bujão, botijão. Escreve embaixo aí como que é no teu estado aí. Na tua cidade. Olha isso. Aqui a gente chama de botijão. Tem uns lugares aí que chamam bujão. Então, só que nós vamos adaptar ele. E eu vou mostrar para vocês. Eu já tirei aquela peça, que é de rosca, certo? Você pega uma chave ali 17. Tira ela fora. Comprei essa pecinha aqui. Essa. Tá vendo? Então, vai ficar desse formato aqui, ó. Desse jeitão. Aqui vai conectar. Tira essa tampa aqui, ó. Vai conectar lá no gerador. E eu vou tocar ali no gás. E vocês vão ver os testes dele agora. Na EcoFlow Delta Max. Só serve para os modelos Delta, tá? Delta 2, Delta Max e Delta Pro. Esse gerador para conectar lá. E também na energia normal. Todos os testes que for necessário fazer, que vocês pedirem aí, eu vou fazer, tá? Mas deixa eu explicar para vocês um pouquinho mais sobre ele aqui. Capacidade de 5.4 kW na gasolina e 20 kW no GLB. Que é o tempo que ele vai fornecer de energia. Em tempo, pessoal, aí já muda um pouco. As pessoas falam, um cliente fez uma pergunta agora. Quantas horas vai durar? Tudo depende do consumo. Então, vocês, a resposta correta está aqui. 5.4 kW na gasolina e 20 kW hora no GLB, tá? Capacidade do tanque. 4 litros na gasolina. 13 kg no GLB, botijão. E saída AC. Ela tem 120 volts, 60 hertz. Isso eu gostei, 60 hertz, olha. Já vim nos 60 hertz, foi da hora. Porque aqui no Brasil usa 60 hertz. E 15 ampere na gasolina. E 13.3 ampere no GLB. Também é forte. Aguenta bastante mesmo, hein? Classe de isolamento F. Fator de potência 1. Peso 29.6 kg. Rotação nominal 5.000 RPM. Monofásico. Saída DC com 32 ampere. Que é o que vai abastecer lá as estações de energia. Tem alarme de CO2. Porque você não pode ligar ele jamais dentro de um ambiente fechado. Nós vamos fazer os testes no ambiente externo, tá? E alarme de segurança de CO2. Nível de combustível, óleo de motor, temperatura e sobrecarga. Tudo ele tem alarme. É muito top. Aqui nós temos a chave de desliga. Partida manual. A entrada para a mangueira que vai entrar no gás. Certo? Aqui, ó. Engate rápido. Vai soltar. Só puxou aqui e já sai. A entrada de combustível. E as saídas de energia tá aqui. E o painel também pra você ligar ele. Tanto aqui no botão. Quanto você ligar ele também no aplicativo de celular. Ou ele vai ligar sozinho. Depois que você programou também. A estação de energia vai chegar no nível X. Que você programar. Aí ele vai ligar automaticamente. E esses testes vocês vão ver também no vídeo. Então você fica atento aí. Até o final do vídeo, obviamente. Que a gente vai fazer o primeiro teste dele aqui. Eu vou colocar um pouco de gasolina. Que eu vou ter que buscar, inclusive. Esqueci de levar o galãozinho. E a gente tem um galão muito top. Eu vou mostrar pra vocês esse galão também. Nós temos esse galãozinho aqui, pessoal. No nosso site. Vocês vão gostar muito dele. É um galão pra gasolina. Pode usar o combustível, obviamente. Só que ele já tem a válvula. Pra quem não conhece ainda, ele tem a válvula. Então ele tem a trava de segurança. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem novamente. Ele tem a trava aqui de segurança. Você aperta aqui pra você conseguir abrir. Senão ele não abre. Ele não desenrosqueia. Aí você solta aqui, ó. Tira essa tampinha. Cuidado pra não perder essa tampinha. Aí você vira isso aqui, ó. Nessa posição aqui. Coloca aqui, ó. Já tem um sistema de vedação. Tudo bonitinho. E o legal é que ele tem uma válvula pra não vazar, não respingar. Eu costumo usar isso aqui ao invés de frente. Nessa posição. Vou explicar pra vocês por que nessa posição. E vocês vão concordar comigo. Quando você aperta esse bico aqui, ó. No bocal do tanque do seu carro. Você apertou aqui. Ele sai o combustível. Soltou ele e para de sair combustível. Correto? Só que aí pra você tirar total o combustível. Ele já tem esse rebaixo aqui, ó. Então você vai virando. Quando pegar a lateral do teu carro. Isso aqui vai encostar na lata. E você vai ter melhor aproveitamento. Do que você vai tirar de líquido aqui dentro. Correto? Esse galãozinho é top. É barato. Nós temos em 5, 10 e 20 litros também. Dá uma olhada pra vocês verem agora. Tá toda a parafernália aqui montada. O que nós vamos fazer agora primeiro? É preciso colocar gasolina. E obviamente eu não vou colocar gasolina aqui. Eu comprei a V-Power. Não vou colocar gasolina qualquer aqui dentro. E também não vou deixar de colocar isso aqui. Que é o estabilizador de combustível que usa. Que é o tratamento Flex Diesel. Restaura o consumo. Reduz a emissão de poluentes e fumaça preta. Previne a oxidação e envelhecimento. É anticongelante. Melhora a lubricidade. E melhora o poder calorífico. Isso aqui depois que vocês aprenderem a usar isso aqui. Vocês nunca mais vão fazer uma limpeza de bico. Nem de carro, gasolina ou álcool. E nem diesel. Isso aqui vocês precisam de ver até o consumo do veículo. Como que muda. E eu tenho vídeo aí. Com depoimento do próprio cliente amigo meu. Que é o Ricardo. Que viaja muito o Brasil. E tá usando numa... Num carro da Mitsubishi. Esqueci o nome agora. Que é esse carro grandão. Outlander. E ele teve uma economia satisfatória. E virou hábito dele usar isso aqui. Direto no combustível. Então nós vamos colocar isso aqui aqui dentro. Porque o que sobrar já vai ficar estabilizado. Você pode guardar um óleo diesel até por um ano. Certo? Nós vamos colocar o óleo. Que eu vou colocar um óleo top aqui também. Nesse brinquedo. Que pede pra colocar o óleo. E obviamente que pra colocar o óleo também. Eu vou colocar. Seria 3% da quantidade. Nós vamos utilizar aqui. Eu vou mostrar o manual pra vocês. Já o Eric vai abrir o manual ali. São... 380 ml vai de óleo aqui dentro desse brinquedo. Então primeiro a gente vai usar a seringa com o óleo aqui. E vamos colocar a quantidade correta. Que é o 3%. Se dá 380 ml. Vai dar 9... Vamos colocar 10 ml desse produtinho aqui. Pode colocar junto com o óleo que vai aqui dentro. Porque vai preservar a mecânica desse brinquedo. Então esse aqui é o nano condicionador de metais. Nós temos off-road. Temos palinha pesada. Tudo no nosso site da King 4x4. Tudo essas coisas aqui que vocês vão achar que é super interessante. E faz parte do cotidiano da King. Com a experiência que nós temos. Inclusive com os fabricantes que são nossos amigos. E a gente conhece muito bem isso. Então vocês podem entrar na nossa sem se preocupar. Não gasto tempo de vocês fazendo pesquisa. E se matando aí com pesquisa. Que o tempo é precioso. A King 4x4 já fez isso por vocês. E pode acreditar que as coisas vão dar certo. Tá bom? E agora nós vamos ligar esse equipamento. Como eu disse. Nós tiramos essas ponteiras originais. E coloquei o adaptador. Já está prontinho aqui no busão de gás. Coloquei um registrinho também. Porque daí está fechado. Está vendo aqui? Embora ele tenha engate rápido. E ele fica fechado aqui. Ele vai abrir a hora que a gente conectar do lado. Mas eu vou abrir essas duas tampas laterais. E mostrar para vocês aqui como fica. Seguindo o manualzinho. Nós vamos abrir a tampinha lateral. Está vendo? Remova a tampa lateral de manutenção. E aqui. Insira 380 ml. No motor no local indicado. Que está ali do lado. Ele já vem também com isso aqui. Está vendo? Com o funilzinho. E depois conecte os cabos de bateria de partida elétrica do gerador. Está vendo? Manda eu conectar o cabinho que está ali dentro. Olha lá. Conecte os cabos da bateria de partida elétrica do gerador. E é o que nós vamos fazer ao VIVIACORES. Pessoal. Nos parafusinhos laterais. Vocês vão dar meia voltinha só. Está vendo? Que ele já parou ali. Não precisa forçar. É só meia voltinha. Aqui. Girou uma voltinha para a direita. Está fechado. Uma voltinha para a esquerda. Está aberto. Aqui aparece o compartimento. Muito bonito por sinal. Olha que brinquedão arrumado. Jeitado, né? E ele tem uma bateria interna dele mesmo. Que é para poder fazer a partida elétrica. Que ele carrega também. Inclusive quando ele está ligado. Correto? Então vamos colocar os 380 ml de óleo. Colocar o nosso nano condicionador de metais. A óbvio, né? E colocar também o combustível. 60. De 60 em 60 a gente vai colocar. Porque eu vou usar isso aqui que é mais fácil para a gente aplicar lá, certo? Então isso aqui se acha na farmácia. 60 ml. 60 com 60 a 120. E assim que eu vou colocar os 380. Quando estou com pressa. É até gostoso. Eu curto isso aqui para caramba. Pronto. Os caras são chatos, né? Agora aqui eu quero ver onde está o conector, pessoal. Eu estou fazendo bem detalhado. Para vocês verem onde estão as coisas, tá? Olha lá. Ah não, estava com a tampinha. Agora vamos ver onde ele vai aqui. Tirei a tampinha. Tirei a outra. Olha só o detalhe, pessoal. Dá para pegar, Eric? Olha. Olha as tampinhas que vêm nos conectores. Está vendo? Para não ter problema de mau contato, de umidade, de nada. Olha que coisa mais linda. Aí nós vamos conectar aqui, olha. Pronto. Olha lá. Que lindo. Essas tampinhas eu posso colocar aqui dentro de volta. Ou seja, pessoal. Não precisa tirar a bateria fora. Pronto. A bateria está aqui. Facinho de colocar e tirar. Agora nós vamos fechar os compartimentos aqui, olha. Tudo bonitinho, encostadinho. Tudo encapadinho. Chicote muito bem feito. Perfeição o brinquedo. E agora vamos colocar o trem para rodar, tá bom? Pessoal, como eu falei para vocês, aqui nós temos 5 litros de gasolina, certo? Então, deu quase 6 litros. Eu peguei aqui 5 ml desse TFD e vamos colocar aqui dentro, olha. Certo? Agora eu vou fechar. Vamos fechar. Aqui, qualquer posição que ele parar, eu não vou virar até o final. Tá lindo. E agora nós vamos abastecer o nosso bebezão. Como eu expliquei para vocês, aqui tem um dosador, tá vendo? Ó, eu vou apertar. Tá descendo o combustível. Escuta o barulhinho. Parou. Não desce o combustível, tá vendo? Apertou. Ah, mas o meu carro não dá para acessar esse lado do tanque. Vamos acessar esse lado aqui, ó. Repetindo. Tanto desse lado, quanto desse. Esse é o galão que a Kine 4x4 também tem no site. Tudo que vocês, que eu estou oferecendo para vocês aqui, vocês vão achar no nosso site. Então, esse galão tem 5 litros, 10 litros e 20 litros também. O Nano TFD tem no site. O Nano Conditador de Metais tem no site. Tem para barco, lancha, tem a graxa que vocês vão pirar o cabeção. Uma graxa que atingiu 60 graus de temperatura. Ela aguenta 2 toneladas para cada milímetro. Certo? A graxa aguenta. Vocês têm uma média para romper o fio. É algo surreal. Depois eu quero fazer um vídeo colocando o áudio do camarada para vocês verem. Então, a gasolina está colocada. Como nós vamos dar partidona no brinquedão. Vou colocar a tampa aqui. Off, porque é para poder fechar o ar. Aí nós vamos virar para o lado de cá. On. Está ligado? Temos aqui uma estação de energia EcoFlow, que é da mesma marca desse brinquedo. Aqui tem uma Delta Max 220 volts, que ela é 2400 watts. Essa porta aqui nós vamos utilizar para ligar o gerador nessa porta. Você pode colocar uma outra bateria conectada do lado também. E agora nós vamos fechar esse brinquedo. Aliás, eu vou trabalhar com ele aberto um pouquinho para vocês verem aí. Tá bom? Então, para dar a partida, pessoal, nós precisamos ligar aqui, ó. E agora ela pede para a primeira vez dar a partida e deixar ele 10 minutos trabalhando para a lubrificação do motor, sem que ele esteja carregando qualquer estação de energia. Eu acabei de ligar lá agora, o painel já está ligado aqui. Eu vou dar um toque. Depois nós vamos colocar o aplicativo de celular também para funcionar aqui. Ó. Mais uma partidinha. Olha, que gostoso. Ah, moleque doido. Olha a alegria do Eric, ó. É muito da hora mexer com isso aqui. Eu falei que o Eric, pessoal, está se divertindo aqui com as coisas, porque eu gosto muito disso aqui e me arrepia os cabelos do braço e da perna quando vou mexer com essas coisas, porque eu amo tecnologia. E todo homem que gosta dessas coisas, aliás, a diferença do homem e da criança é o tamanho dos seus brinquedos. Olha no Eric. E o Eric está curtindo muito, cara. Ele está apaixonado com a brincadeira. Ele mexe com o ônibus, ele fica doido, ele mexe com a coflora em doida, mexe com geladeira em doida, é muito gostoso. Só está perdendo a oportunidade de comprar esses brinquedinhos quem tem dó de investir um dinheirinho, não é gastar, é investir em si mesmo, tá bom? O tijão de gás está aqui, nós vamos esperar uns 10 minutos, contabiliza os 10 minutos para nós. Depois dos 10 minutos nós vamos colocar para a carga aí, 16 e 37. E quando der 16 e 47 nós vamos colocar o bichinho para carregar. Para quem não viu o vídeo anterior, ele vem aqui com a chavinha de penda, do outro lado que vai virar é Philips, aqui tem uma chavinha de coca, tem uma chavinha de vela, olha o tamanho do cabo que tem aqui, deixa eu escrever só o tamanho, 5 a 6 metros de cabo, está vendo? Posicionou aqui a tampinha, encaixa a parte de cima, encaixa a parte de baixo, sempre com a chavinha virada para o lado aberto, do jeito que ela estava, você apoia aqui, acerta o fiozinho bonitinho, na posiçãozinha bonitinho para ele não apertar, aí você vem e dá uma batidinha aqui, olha, aí ele entra, depois você vira a chavinha para o lado do fechamento. Olha lá, abriu, fechou, está vendo? Só isso aí. Aí pronto pessoal, 47, certo? Agora vamos colocar o trem para carregar. Ele trabalha tanto com gasolina, quanto com gás GLP que vocês estão vendo ali atrás, está vendo o botijão ali? GLP 13 quilos. Aqui nós temos uma estação de energia, que para quem não conhece, é aquela estação de energia Delta Max, que ela tem 2.400 watts de potência de fornecimento de energia, e ela fornece energia 12 volts, fornece energia nas 6 USBs e também fornece a energia na saída na porta 220 volts, que é nesse caso aqui, e existe também a 110 para vender também que nós temos no site daqui em 4x4. Esse gerador é algo surreal, e vocês vão ver ele trabalhando agora, e o negócio é top demais. Você pode dar partida nele, tanto nesse botãozinho aqui laranjinha que vocês estão vendo aqui, aqui, opa, aqui, quanto vocês podem dar partida também pelo aplicativo de celular. E nós colocamos aqui, conectamos um tablet aqui em cima, e meu, e por sinal, o negócio é coisa fora da curva. Não sei se vocês vão conseguir ver pessoal, ó, já foi detectado ali, olha para vocês ver, foi detectado em cima aqui o gerador, no aplicativo, um dispositivo foi encontrado, que é o gerador inteligente, combustível duplo, aí nós temos aqui, ó, painel residencial, olha quantas coisas esses caras tem. Delta Pro Ultra, não vejo a hora disso chegar aqui no Brasil. A Delta Pro Ultra carrega até carro elétrico. Claro que o valor vai mudar um pouco, tá? Delta Pro 3, River 2 Max, River 2 Normal, River 2, Delta 2, Delta 2 Max, Delta Pro, Delta Max, que é a que a gente está utilizando agora, Delta Mini, River Pro e River Max Plus. Olha só, tem alguns modelos que não tem no Brasil, River Plus, River River Plus e River Mini. Dispositivos inteligentes, tomada inteligente, olha para vocês ver quanta coisa tem, gente. Por isso que eu falo para vocês, vai na EcoFlow, porque a EcoFlow é fora da curva. Aí temos aqui o ar-condicionado, que já tem no Brasil, Wave, não sei o que é isso aqui, mas parece, é diferente, é um negócio diferente. É outra coisa diferente aqui, ó. A Glacier, que já está no Brasil também. Tem esse Blade aqui, ó, que é um carrinho, está vendo? Tem um gerador inteligente e combustível duplo que já está aqui. Tal, tal, tal. Rastreador solar, eu acho que isso aqui ele rastreia o sol para o painel solar ficar seguindo a posição do sol. Olha para vocês ver. E o Power Kits. Vai ter um pouquinho de paciência aí, pessoal, que nós estamos fazendo ao vivo e a cor, está junto com vocês. King 4x4. Colocamos a senha para vocês verem aí, ó, o vivo e a cores, para vocês irem aprendendo também como faz. Agora eles estão se conectando aqui, ó. Pronto. O telefone está aqui. Parece que eles já se conversaram, formaram uma corrente, um elo. Dispositivo foi conectado à rede. Agora não. E aí nós temos aqui, ó. Use apenas fora. Ele já pediu a confirmação para você usar fora e longe das janelas. Portas e aberturas de ventilação. Correto? Confirmar. Geradorzão já está aqui, ó. Ele já detectou. Olha só. Ele está com um tanquinho cheio de combustível. Vou deixar no formato ON aqui. E está ligado no gás propano, que é o gás GLP, certo? Ele já detectou que está no gás. Agora, é a primeira vez que está ligando com gás, tá? Então pode ser que ele demore um pouquinho. Pronto. Por que que ele demorou um pouquinho para ligar com o gás, pessoal? Olha lá, ó. Olha que visual. E ele já está carregando a Delta Max, ó. Está vendo? Está funcionando com o gás de cozinha. Vocês querem ver só como que está aqui, ó? Vamos saber o desempenho. 1.600 watts. 680 grama, né? Bora. Está vendo, ó. De gás. Ah, trem bravo, hein? Para assinar top. Próximo vídeo vocês vão ver isso aqui funcionando. De forma que, quando atingir 30% ou 20% aqui, ó. Já entra o gerador carregando ela sozinho, sem a gente conectar a mão. Mas hoje o vídeo foi da partida dele no gás de cozinha. Olha que visual. Né? Vamos ver mais uma vez aqui. Olha lá. 1.600 watts. 1.503. É o que está certinho aqui, ó. Perfeito, ó. Para vocês verem, ó. Carregando com 1.600, ó. É top demais, não é? Gostaram desse brinquedinho? Comenta com a gente aí se vocês gostaram ou não. Você pode usar no modo econômico. Se tiver no modo econômico, ele fica economizando energia. E se a gente não estiver abastecendo nenhum tipo de coisa, ele vai ficar com a rotação menor. Obviamente, consumindo menos gás ou menos gasolina. Certo? Vamos desligar. Confirmar. Olha lá, ó. Olha o gás, ó. Desconectado, certo? Olha isso aqui, ó. Viramos o botão, a chave aqui. Agora que a gente liga a chave, ó. Já vai mudar algum cenário. Olha lá. Na hora, ó. Já apareceu. Conectado. Gás está aberto. Tudo de acordo. E agora a gente pode dar partida nele. Novamente. Certo? A Ecoflor aqui não está recebendo nada. Olha lá. Está vendo? Não está recebendo nada. Simples assim, ó. E mais, hein? Vamos gerar o consumo aqui agora, ó. Vamos gerar o consumo. Vamos ligar a geladeirinha brutinha da Draha, hein? Essa geladeirinha é top também, galera. Pensa num brinquedinho que o pessoal gosta. Ligado aqui agora, menos 16 graus. Gerei o consumo. Já está saindo aqui na porta, ó. Trabalhando, carregando. Em 60 Hz. Carregando. A Ecoflor. E ao mesmo tempo, saindo energia. Que pode ser até 15 A, se eu tomaram, tá? É 15 A, vocês podem consumir aqui também. 15 A é coisa pra caramba, hein? Olha que top. Chique demais, não é? Agora ele mandou eu desligar aqui, ó. Pronto. Desligado. E vou fechar o gás que eu coloquei uma valvulinha aqui, ó. Só por segurança. Tá? Olha que legal. Tudo desligado, bonitinho. Top demais, né? Agora vem cá. O que vocês acharam desses dois brinquedinhos? Sabe onde vocês encontram isso aqui? Já vou falar já, já. Mas antes, se inscreva no nosso canal, faz um comentário, vê o que vocês acharam, ativa o sininho de notificação, compartilhe com os seus amigos. Se você ativar o sininho de notificação, você vai ver os próximos vídeos como vai ficar. E aí você compartilha com os seus amigos e não deixa jamais de dar aquele likezinho aí, que isso é muito útil pra gente, tá bom? Vocês vão encontrar isso e mais isso e mais as outras coisas da EcoFlow em www.king4x4.com.br Se inscreva nas nossas redes sociais, curta a gente no arroba king4x4, underline e arroba king4x4 Brasil. Um abraço a todos, sucesso, paz, saúde e... Fiquem com Deus!